A advogada sempre passava o final de semana nesta chácara em Peruíbe, litoral de São Paulo. O local era o preferido dela. Aqui, Marlene descansava com o marido Márcio, uma mulher muito respeitada por todos. Não há nada a falar deles, não. Para mim, comigo aqui, eu era uma ótima pessoa. Nunca abusei eles, nunca abusaram a mim também. Não tenho nada contra eles. Cerca de três horas da tarde. Horário que o pedreiro invadiu a chácara e matou a advogada e o marido dela por um motivo banal. Antônio pegou de Marlene um carro em forma de pagamento por um serviço que ele prestou. Mas o pedreiro acabou não transferindo o veículo para o nome dele. Situação que fez a advogada mover uma ação judicial contra Antônio. Depois de matar a advogada e o esposo dela, o pedreiro Antônio saiu por aqui, caminhando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, e ainda carregando a espingarda. Logo lá à frente, ele encontrou um vizinho e disse assim, olha só, eu matei um casal ali, chama a polícia. Na sequência, continuou caminhando. Foi até um bar beber para comemorar a atrocidade que ele tinha acabado de cometer. Aí eu ouvi o rapaz gritar, corre cá, pedindo socorro para o vizinho. Socorro, socorro, que mandaram uma mulher aqui, mandaram uma mulher aqui. Aí depois foi que eu vi as viaturas passando e eu subi para a dona Marlene. A vizinhança está inconformada com as mortes e com muito medo. Antônio está solto. A chácara está vazia. A família preferiu deixar fechada. O local foi palco de uma crueldade contra marido e mulher. A polícia quer colocar o quanto antes, atrás das grades, Antônio, o pedreiro assassino da advogada Marlene e do marido dela, Márcio. Foi um crime cometido com requintes de crueldade e com motivo fútil. Segundo o delegado que cuida do caso, o pedreiro premeditou tudo e ficou esperando a hora certa para atacar. Há relatos de testemunhas que viu ele passando cerca de 40 minutos antes para o local, o que pode sugerir que ele tenha tocaiado esperando as vítimas. Depois da atrocidade que cometeu, Antônio contou para os vizinhos sobre a morte e foi para o bar beber e comemorar. Para quem o conhece, está difícil acreditar. Não sei como é que foi acontecer uma coisa dessa, né? Não dá para acreditar. É isso aí, eu sou um evangélico e se for o satanás que entrou no coro dele, né? Só pode ser para fazer uma coisa dessa. O crime aconteceu em Peruíbe, litoral paulista. É questão de tempo para localizar Antônio, que já tem passagens pela polícia. Ele tem dois registros de passagens, um por uma receptação, uma outra por uma lesão corporal leve. E aí E aí E aí E aí